Pra você abrir uma dessas cartas que eu vou falar aqui hoje, você tem que ter muita, muita sorte, principalmente se for no pré-release que vai rolar aí semana que vem. Vou falar que cartas são essas, vou dar minha opinião sobre o potencial delas no limitado, né, tanto o draft quanto no selado, no pré-release, e vou falar também as cartinhas que estão com um valorzinho aí um pouco acima aí do mercado, né, um valorzinho bom que se você abrir você vai ganhar um bom dinheirinho. Mas antes de começar esse vídeo, não posso deixar de falar que esse vídeo está sendo feito em parceria com a Liga Médica, inclusive a Liga Médica, o portal aí, né, de Marketplace, que a gente dá uma olhada nos preços das cartas, onde eu conferi os valores de cada uma dessas cartas pra ver como é que tá, né, como é que, o que a gente pode esperar, de quanto elas podem custar mais ou menos quando elas forem, quando elas saírem aí. E lembrando pra vocês que todo mês a Liga Médica faz sorteios. Como que você participa? Você comprando aí nas lojas direto pelo site, aplicativo da Liga Médica, você participa, né, você ganha um cupom a cada R$100 em compras. Então, fez uma comprinha de R$100 ou mais, a cada R$100 você ganha o cupom. Mas, utilizando o código aí, PLANINALTA, que é o nome aqui do nosso canal, você dobra esses cupons e, além de, né, ter mais sorte aí, dobrar a sua sorte, você ajuda muito aqui o canal com a parceria com a Liga Médica. Esse mês, agora em setembro, eles estão sorteando 5 switches OLED, mais 50 shields aí da central. Se eu fosse você, não ficava de fora dessa, né. Até eu tô pensando em fazer umas comprinhas lá e usar o meu código, porque eu tô doido por um switch pra poder jogar com a galera aqui em casa. Mas, quem sabe, né, vamos deixar pra ver, vamos deixar pra ver isso aí mais pra frente. Porque agora é hora de falar de Special Guests, né. O que que é o Special Guest, Tiago? Special Guest é uma lista aí, né, de cartas que a Wizards separa especialmente, traz como reprint, né, São cartas que já existem na história do Magic e ela traz com novas artes e também com frame especial, né, full art, etc. E são cartas bem difíceis de tirar, porque você só consegue abrir uma a cada 64 playboosters, que são os novos boosters aí da Wizards, né. Ela coloca essas cartas de uma forma especial pra ser um brindezinho ali a mais, mas nem sempre acabam sendo a carta que a gente gostaria. É bem difícil de abrir uma carta dessa, a lista de cartas dessa coleção, a gente tem 10 Special Guests, né, 10 convidados especiais. E digamos assim que temos alguns que são muito bons e bem carinhos, e outros que são bem mais ou menos e também não vale praticamente nada, né. Mas a grande questão é que se você abrir uma delas aí no booster, você realmente é uma pessoa sortuda. Só não sei se você vai ser muito sortudo de abrir o mais caro ou pouco sortudo de abrir o mais barato, como por exemplo a Halloween Haunting e a Soul Warden, né. São duas cartinhas aí brancas, né, a gente vai ter duas cartas de cada cor. Halloween Haunting é um encantamento e ela tem bastante sinergia com a coleção, já que a coleção tem algumas cartas que tem sinergia com o encantamento, algumas criaturas encantamento. Tem as novas, os encantamentos sala, né, ou room, que são novos tipos de cartas, subtipos, né, de cartas que estão chegando, que eu achei bastante interessante, acho que vai ser bem legal jogar no limitado. E o Halloween Haunting diz que, enquanto você controlar sete ou mais encantamentos, as criaturas que você controla tem vigilância e voar. E toda vez que você conjura o encantamento, você cria um espírito, um token de espírito, né, com essa criatura... O poder e resistência dessa criatura é igual ao número de espíritos que você controla. Nessa coleção tem alguns espíritos, então, querendo ou não, provavelmente você vai conseguir, né, ter ali mais de um espírito, etc e tal, não só os tokens. Mas assim, é bem difícil. Qual que é a minha consideração sobre essa carta? Se você abrir uma pool de cartas muito boa, muito voltada pra encantamentos, e você abrir a Halloween Haunting, você vê que tem um número suficiente ali que... Ah, talvez você não consiga ter os sete, mas que você vai, de repente, quase todo turno após fazer a Halloween Haunting, fazer algum encantamento pra poder botar esses espíritos, talvez valha a pena. Mas, na minha opinião, na minha visão, vai ser uma coisa bem complicada de se fazer, tá? Bem próximo aí, tipo, do... Você vai ter que ter muita sorte pra você conseguir usufruir do melhor potencial da Halloween Haunting. Já a Soul Warden, né, custo 1 barra 1 toda vez que outra criatura entra, você ganha um de vida. Outra criatura entra, não diz no campo de batalha sobre seu controle, então, as criaturas que entram no seu controle e no controle do seu oponente vão te fazer ganhar um de vida. Essa carta, ela é muito forte no limitado? Cara, eu acho que não. Eu acho que ela não é uma carta ruim, principalmente se você faz ela no turno 1. Se você começa o jogo e faz ela no turno 1, ela é uma carta muito boa, porque mesmo que ela não consiga atacar seu oponente, você vai ganhar um de vida aí praticamente todo turno, porque é bem difícil você ou seu oponente não fazer criaturas. Só que se você conseguir colocar ela num deck que ganhar vida, ative algum tipo de habilidade, que a sua mecânica seja em volta de ganhar vida, ela pode se tornar uma carta melhor ainda. A única coisa ruim é que essa é uma carta bem baratinha, então se você abrir ela... Assim, eu particularmente achei ela linda, porque, cara, é uma arte fantástica. Aliás, todas as cartas eu acho que estão muito lindas. Se eu não me engano, tem um deck Pauper que joga, né, Soul Sisters. Não sei ainda se é um deck de metagame. Se você joga Pauper, deixa aí nos comentários, me diz se é um deck de metagame ainda ou não. E seria lindo, né, você dar um upgrade no seu deck, né, com essa Soul Warden aqui. Só que eu acho que com certeza vai custar um pouquinho mais cara do que uma Soul Warden normal. Passando pra frente, a gente vai falar aí sobre duas cartas que, na minha opinião, se você abrir no seu limitado, né, no seu pré-release, cara, vale muito a pena jogar com elas se você tiver com um deck, né, propício, né, um deck próprio pra isso, que é Expropriate e Fantasmal Image, né, imagem fantasmal. É, ou fantasmagórica, não sei agora. O Expropriate não tem o que falar. É uma carta que ela, cara, é... Enfim, a gente tem só a versão dela original e, se eu não me engano, acho que uma versão de Mystery Booster. É uma carta que tá mais de R$70,00 e é uma carta que, assim, ela é muito forte. Ela é uma carta feita pra Commander, né, porque ela tem o Council's Dilemma. Começando por você, cada jogador vota por dinheiro ou por tempo, né. E aí, pra cada voto em tempo, você ganha um turno extra. Pra cada voto em dinheiro, você ganha, é... Você pode ganhar o controle de uma permanente, que aquela pessoa que votou em dinheiro controla. Depois você exila. Por que eu acho que essa carta é muito forte no limitado, mesmo custando 9 mana? Porque se você tiver com um deck propício pra isso, eu acho que no limitado não é muito difícil você chegar em 9 mana, tá? Mesmo não rampando, dependendo do deck que você esteja. E normalmente o azul no limitado, gente, se for um azul e verde, você vai ter formas de rampar com o verde. Se for um azul e preto, você provavelmente vai controlar muito o jogo. Normalmente o preto vem com ameaças, vem com remoções, etc e tal. E o azul ganhando tempo com counter, com bounce, né, devolver pra mão, virando as cartas dos oponentes, então atrasando o máximo possível. E aí, quando você consegue num late game, se você tiver com um deck que tem um bom controle e de repente não tem muitas bombas e tal, Às vezes a gente acaba com um deck que é bem consistente e aí não tem muita bomba. Costuma acontecer muito comigo, né? Às vezes o meu deck tem umas cartas muito boas, de criatura, e não tem remoção nenhuma. Então eu tenho que acabar ganhando o jogo rápido, tirando o máximo de profeta das minhas criaturas. E às vezes eu tenho muita remoção e não tenho criatura muito boa, então fica difícil de fechar o jogo. Esse Propriate pode te ajudar nisso. Você acaba ganhando um turno extra porque você provavelmente vai voltar em tempo, porque você não vai querer roubar a sua própria criatura. E você ainda vai roubar uma permanente, que normalmente vai ser uma bomba, uma criatura muito forte. Ou às vezes um encantamento, alguma coisa do tipo do seu oponente, que vai te dar muita vontade e você vai fechar o jogo com ela. Ela é óbvia? É muito fácil? Não. Aí novamente, eu acho que é a mesma coisa com o encantamento branco. Vai depender muito do seu deck e da sua pool. Agora, se você abriu isso aqui e não vai usar no seu deck, pô, abri isso aqui, mas tô jogando de verde e branco. Pô, tanto faz. Tu acabou de abrir 70 reais e se você joga commander, então, se você tem deck azul, acabou de abrir uma ótima carta pra sua pool de commander. Se não, você só troca essa carta aí e passa pra frente, porque isso aí é uma ótima moeda de troca aí. Fazendo uma alusão aí à mão, né, da carta ali que tá descendo, tá escorrendo moeda de ouro. E o Phantasmal Image, ela é uma carta que, na minha opinião, ela é muito boa, independente. Porque ela, quando entra em campo de batalha, né, você pode fazer com que ela entre como uma cópia de qualquer criatura no campo de batalha. Só que ela tem uma habilidade que é, se ela for alvo de uma mágica ou habilidade, você sacrifica ela. E, cara, assim, ela pra copiar uma bomba sua e você ter ali, cara, duas bombas absurdas na mesa. Ou, pra copiar uma bomba do oponente e você poder botar frente a frente ali com ele. Ah, Thiago, mas se ela for um alvo de mágica ou habilidade, você sacrifica ela. Tá, habilidade é um pouco mais complicado. Se o oponente tiver alguma criatura que vira, por exemplo, ah, vira da ímpeto. Aí você, o cara vira, o oponente vira e dá ímpeto pro Phantasmal Image, você vai ter que sacrificar ela. É ruim, é ruim, tá? Mas, normalmente, as mágicas que o oponente vai usar nela, cara, se não for, provavelmente, ou já vai ser uma remoção mesmo. Ou, se for uma mágica, de repente, que é uma mágica boa, ah, eu vou ter que usar isso aqui que dá mais dor, mais dor voar na criatura do meu oponente pra matar ela. Cara, ele tá deixando de usar uma mágica boa numa criatura dele, sabe? Então, assim, de qualquer forma, eu acho que essa carta é potencialmente uma carta boa sim de se jogar, ainda mais que custa apenas dois. Então, eu usaria de qualquer forma. Não tá muito caro, acho que ela tá por volta dos seus 25 reais, mas, querendo ou não, eu acho que é uma carta boa pra se abrir aí, principalmente no pré-release. Passando pra frente, aí, cara, tem duas cartas aqui sensacionais, tá? Começando com o Da Nação, né, que é uma das cartas mais caras, ela já tá ali por volta dos seus 60, 70 reais também. É uma carta que, pô, é uma, enfim, é uma global, né, uma remoção global, staple, de todos os formatos, enfim. Óbvio que todos os formatos é exagero, né? Mas é uma custo 4, destrói todas as criaturas e não podem ser regeneradas. Se você abrir isso no seu pré-release, você tem que torcer pra tá com uma pulpa preta legal, porque isso aqui, cara, é um ótimo botão de emergência. Cara, custo 4, destrói todas as criaturas, então, se você estiver jogando contra um oponente que tá muito forte, com a mesa muito lotada, você paga 4, é relativamente, custo bem baixo hoje em dia, né? Hoje em dia, os custos de global é 5, 6, então é um custo baixo e você consegue destruir tudo. Então, parabéns, você não só abriu uma carta muito boa pro commander, se você joga commander, pro seu limitado, se você for jogar de preto, mas também é uma carta muito cara e se você não quiser jogar, não quiser manter ela na sua pulpa, você pode trocar por outras cartas que você queira. E o sacrifice, cara, sacrifice é uma carta muito louca, eu nem lembrava dessa carta. Essa carta é uma carta que não é reimpressa há muitos anos, ela foi uma carta de alfa, beta, e acho que uma ou outra coleção trouxe ela de volta. Só que, por incrível que pareça, ela não é uma carta muito cara. A versão dela de alfa tá 140 reais. Então, eu imagino que ela não vai ser uma carta muito cara nessa versão, e quando eu digo muito cara, é mais de 100 reais. Talvez seja até mais ou menos ali no nível de danação, de expropriate, ou mais barato, tá? E ela diz o seguinte, como custa adicionar uma paconjuraça mágica, você sacrifica uma criatura e você adiciona mana preta igual o valor da criatura sacrificada, o valor de mana. E aí, cara, novamente, essa é uma carta pra mim que ela é muito pontual. Ela pode ser uma carta muito boa ou não, dependendo do estilo de montagem do seu deck. Por exemplo, se o deck é um deck de sacrifício, né, se vale a pena sacrificar a criatura por algum motivo, cara, essa carta é muito boa, porque vai sacrificar uma criatura sua. Se o deck você precisar dar uma rampada, né, então, por exemplo, pô, você tem, você abriu o Vagavote, Vagavote, enfim, Vagabanda, sei lá. Você abriu o demonião lá de Satanás de Goiás, você pode fazer outras criaturas menorezinhas e tal, e vai ganhando vantagem e tal, e daqui a pouco você, pum, num turno lá, 5, 6, você sacrifica uma delas, adiciona, pô, um monte de mana preta, e aí faz o Vagavote, sabe? Eu acho muito bom, então você dá essa rampada aí, né, no preto, inclusive você pode fazer isso num ato de desespero, porque ela é uma mágica instantânea, seu oponente vai matar seu bicho, você em resposta paga um, sacrifica ele, adiciona um monte de mana, e aí você pode, de repente, jogar uma outra mágica, jogar, ativar alguma habilidade, enfim, fazer alguma coisa que você necessite. Então, essa carta pode ser uma carta muito boa, ou pode ser uma carta completamente inútil, dependendo da pool que você abrir, vai depender muito do que você abrir. Mas, de qualquer forma, novamente, é uma carta que eu acho interessante pro commander, não acho que ela é ótima, maravilhosa, tipo, da nação, que eu colocaria em qualquer commander que eu jogasse com preto, mas acho que pra alguns commanderzinhos ela seria uma carta muito interessante. Passando pra frente, temos aqui uma carta muito boa e uma outra muito mais ou menos, né? Maddening Hex é outra carta que tá aí por volta dos seus 70 reais, mais de 60 reais, e é uma carta que ela foi impressa também pouquíssimas vezes, ela saiu uma vez lá em D&D, né? Depois acho que saiu mais uma coisinha, se eu não me engano, acho que foi também, é... Ah não, ela vai sair agora na próxima coleção de Mystery Booster, o Mystery Booster 2, ela vai sair ainda. Então ela saiu lá em D&D, vai sair em Mystery Booster, então, cara, dois reprints e agora no Special Guest. E ela é o seguinte, custo 3, encanta jogador, e toda vez que o jogador é encantado, conjura mágica de não criatura, ele rola um D6. E aí, Maddening Hex causa dano igual a quantidade, né, daquele resultado ao dono, a pessoa encantada. Depois você anexa ela aleatoriamente a outro oponente. Aqui no commander isso acaba sendo uma coisa meio caótica, meio divertida. Tem decks nessa temática que eu acho bem legal, até já quis montar uns decks de commander caótico e tal, Nunca consegui, mas talvez um dia eu tente montar. Agora, no X1 isso aqui é muito roubado, porque como você só tem um oponente, essa carta nunca vai sair dele, então nunca vai sair da pessoa que você tá jogando contra. E aí, aquilo. Vai depender, eu colocaria essa carta no deck? Provavelmente sim, mas se eu sentisse que não valia a pena botar, eu pelo menos usaria ela no sideboard. Por quê? Porque normalmente, no limitado, os jogadores vão ter muito mais criaturas do que mágicas não de criaturas. Então essa carta vai acabar, às vezes, não sendo tão absurda de forte assim. Mas isso não quer dizer que você não possa enfrentar um oponente que venha com muita carta de não criatura. E aí, de repente, pode ser um deck mais equilibrado, um deck mais controle, e essa carta vai ser fortíssima se jogar contra essas pessoas. E, querendo ou não, tem o contraponto também. Cara, se o seu oponente deu, sei lá, duas, três remoções ali em você, e ele tá com esse Maddening Hex, só de você pensar que ele tem o potencial de tomar aí, eu sei que é muito difícil, mas tem o potencial de tomar aí 12, 18 de dano por causa do Maddening Hex, essa carta começa a se tornar um pouco, né, absurda. Vai depender também muito da sorte, mas, querendo ou não, é uma carta que eu acho que eu usaria. E aí, a outra seria Unholy Hit, costume instantânea, causa dois de dano à criatura ou pleniswalker. Se você tiver quatro ou mais tipos diferentes de carta no seu cemitério, ele causa seis. Cara, aqui eu usaria de qualquer forma, eu ficaria muito triste se eu abrisse a carta como Special Guest, porque de tantas outras cartas melhores e mais caras do que ela, abrir Unholy Hit seria uma sorte muito infortuna, né, porque é uma carta barata, uma carta sem graça, uma carta que, enfim, eu não jogaria no Commander de jeito nenhum. Inclusive, tem um Commander, acho que do Yuma, recentemente, que eu tenho jogado, que eu tirei essa carta dele, porque, cara, eu acho o Power Level dela bem baixo, bem ruim. Mas, querendo ou não, é dois de dano numa criatura por uma mana inolimitado, isso é muito importante, principalmente se você não tiver muita remoção. E aí, se você, por acaso, tiver o Delírio, seis de dano aí é muito forte, aí vai depender muito do seu deck. Então, eu usaria ela, mas, honestamente, não ficaria muito feliz de abri-la, tá? E aí, por último, nós temos aqui também duas cartas bem legais, as duas eu, com certeza, usaria, né? A primeira delas é a Collected Company, carta aí, cara, icônica demais do Magic the Gathering, já jogou muito Standard, joga Pioneer pra caramba, eu acho que já jogou muito Modern também, e eu só não vejo ela jogando muito Commander, e eu, honestamente, acho que ela não é uma carta muito boa, muito forte pra Commander. Mas, no limitado, eu acho que ela é incrível. No, por quatro manas, instantânea, você olhar seis cartas do topo do Grimório, colocar duas criaturas de valor, né, de custo, três ou menos, entre elas no campo de batalha, o resto no fundo, eu acho isso fortíssimo, né? Quatro manas no passe, no instantâneo, você faz. E se você tiver criaturas que tem habilidade, quando entra em campo de batalha, faz alguma coisa especial, aí ela se torna melhor ainda, porque você consegue responder, você consegue fazer tanta coisa legal, né, que eu acho que ela se torna uma carta mais forte ainda. Se eu tiver jogando de verde e abrir uma Collected Company, muito dificilmente eu não vou botar ela no deck. E, por último, temos o Noxius Revival. Ah, e ela também tem um valorzinho agregado bem legal também, tá? É uma carta que já foi extremamente cara, ultimamente ela tem baixado de preço, graças aos seus reprints, né, e eu acho isso muito bom, mas ela ainda tem um valorzinho um pouco alto. E o Noxius Revival, ela é uma custo uma verde ou firexiana. Firexiana você pode pagar com dois de vida, então ela pode se tornar uma carta de graça. Você coloca uma carta de um cemitério no topo do Grimório, no seu dono. Então aqui, provavelmente, normalmente, a gente vai usar essa carta pra recomprar uma bomba que o nosso oponente tenha removido. Eu não acho essa carta ruim at all, tá? Eu usaria ela de qualquer forma. Mas em decks que, por exemplo, principalmente BG, né, verde e preto, que você utiliza muito coisa de jogar pro cemitério e tal, sacrifício e vai e volta, não sei o que, sei o que lá, cara, essa carta pode ser uma carta que te dá um recurso a mais muito bom. Então, eu, particularmente, primeiro, porque ela custa uma verde só, então daria pra jogar, e segundo, você conseguiria jogar essa carta com qualquer deck que você estiver jogando. Pô, tô jogando de azul e branco, dá pra jogar com essa carta. Porque você pode pagar dois de vida pra usar ela. E se você tem uma bomba muito boa no seu deck, se você tem uma bomba muito boa, ou uma remoção, né, você coloca a carta-alvo de um cemitério no topo do grupo. Olha só, até, você pode até, de repente, pô, você deu uma remoção na bomba do seu oponente, aí ele foi lá e fez uma bomba melhor ainda. Você vai lá, beleza, tô devolvendo aqui a remoção pro topo do meu grimo, uma hora no passe, comprei aqui no meu turno e mato de novo. Eu usaria Noxus Revival de qualquer forma. Honestamente, ficaria bem feliz se eu abrisse essa carta. E essas foram as cartas, né, os special guests aí, os convidados especiais, né, de Dusk Mourne. Eu quero saber agora de vocês, qual dessas cartas você mais gostou e mais gostaria de abrir no seu pré-release, né, e qual delas você achou a pior e você ficaria muito pistola da vida se você abrisse no pré-release. Deixa nos comentários, não esquece do like e não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrito. Isso ajuda muito o meu trabalho aqui e com certeza, né, vai ajudar esse vídeo aqui a ser, né, espalhado pra mais pessoas aí que jogam Magic, que amam Magic, que, enfim, querem saber mais sobre Magic aí no YouTube e em todas as outras redes. Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo e até mais. Falou, valeu!